Que Georgina Rodrigues mudou a vida de Cris é um fato. O jogador falou no documentário Soi Rehorina da Netflix que ele é completamente apaixonado por ela. Documentário esse que mostra como ela tem dedicado toda a sua vida a dar todo o suporte necessário para que Cristiano continue no topo. O português passou muitas temporadas seguidas fazendo tudo que é possível para ter sucesso e para conseguir o maior número de gols possíveis. E há alguns anos ele é acompanhado por alguém que ajuda no seu sucesso, cuida dos seus filhos e o inspira a obter mais e mais vitórias na sua carreira lendária. E ela é uma excelente apoiadora principalmente que ela é linha dura e ela inclusive proíbe o Cristiano Ronaldo de fazer determinadas coisas e eu vou contar no vídeo de hoje aqui para vocês. Mas antes, obviamente, deixa seu like aqui no canal que é muito importante e não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? E se você gosta desse mundo do futebol e quer saber tudo o que está rolando no mercado de transferências e notícias e curiosidades também a respeito do esporte, baixa o OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e você vai poder conferir ele aqui na descrição. Se você baixar o OneFootball pelo link da descrição, você vai estar ajudando muito o canal e vai fazer a gente continuar produzindo mais e mais conteúdo aqui, beleza? E sem mais delongas, bora para o vídeo. Mãe Zona Cristiano e Georgina têm cinco filhos. Cristiano Ronaldo Jr., os gêmeos Eva e Mateu, a Alana e a recém-nascida Bela. E entre esses cinco filhos, apenas a Alana e a Bela nasceram realmente da Georgina. Os outros três ela adotou como família dela. E vamos ser sinceros, né? Deve ser bem complicado você cuidar aí de cinco crianças, sendo três delas pequenas ainda. É claro, as babás devem ajudar muito nas tarefas, mas a própria Georgina tenta passar a maior parte do tempo com as crianças. Tenta passar o máximo de tempo possível em casa. E claro, todo esse tempo eu passo com as crianças. E eu fico brincando com eles toda hora, disse Georgina em uma entrevista. E além das tarefas domésticas, a Georgina também tem o próprio negócio dela. Ela tem o seu valor de marca aí a respeito da sua imagem. Mas ela deixa entender que sempre a preferência aí e a prioridade são as crianças. Ela é quem dá o almoço, leva para passear, leva para o colégio e etc. E a própria sogra dela, a Maria Dolores, mãe do Cristiano, ressaltou o quão bons pais eles são. Cristiano é um pai exemplar, mas tem pessoas para ajudá-los. As crianças têm babás e funcionários que fazem muitas coisas. Cinco filhos é muito trabalho. Georgina é um grande apoio para Cristiano, sem dúvidas. E a Geo ainda ressaltou isso. Cristiano é um super pai e o melhor marido que eu poderia sonhar. Mantenha a forma. E mesmo tendo aí essa vida toda agitada, cuidando de cinco filhos, gerenciando sua marca e... Sendo a esposa do Cristiano Ronaldo, que já deve dar bastante trabalho. Pera, isso ficou meio estranho. Mas enfim, ela não se deixa bater por essas coisas e tenta sempre manter a forma, aí também para dar uma agradada no robozão, né? Para isso, ela não só precisa controlar sua dieta, mas também que fazer uma série de exercícios regulares. Ela faz yoga, corre e tudo isso ajuda Rodrigues a manter sua forma. E é claro que eles também devem ter o seu personal trainer, que deve ajudar bastante eles com isso. E é engraçado que a própria Geo disse que no começo ela morria de vergonha de treinar com o Cristiano, já que a gente sabe que ele leva uma vida aí 100% focada no seu corpo, em estar sempre tinindo. E, pô, se os próprios companheiros de clube do Cristiano Ronaldo têm ali um certo receio de treinar com ele para ver que o rendimento do cara é muito acima do normal, imagina a esposa dele que nem atleta é. Felizmente o tempo passou e a Georgina começou a treinar com o Cristiano. E segundo ela, Ronaldo ficou até mais motivado e inspirado. Se é que tem como realmente o Cristiano ficar mais motivado e inspirado do que ele já é. Georgina também brincou que as crianças literalmente forçam ela a praticar esportes e queimar calorias. Pode ser considerado um esporte porque eu queimo muitas calorias para alcançá-los, disse ela brincando em uma entrevista. E editor, coloca uma musiquinha aí mais sexy, porque entra uma parte mais caliente do vídeo, porque ela faz aí surpresinhas para o Cristiano Ronaldo. É muito importante realizar os sonhos da sua pessoa amada. E claro, seduzi-lo. Eu sempre durmo com lingerie sexy. Coloque romance ao seu relacionamento e faça seu homem feliz, disse a própria Georgina. Olha só meus queridos, tá aí uma coisa que eu não esperava ouvir de ninguém assim que é muito famoso, pra ser sincero. Mas tudo bem né, certa tá ela. Eu gostaria de ter uma mulher assim, inclusive. Ela é linha dura. É graças a Georgina que Cristiano não precisa mais pensar nos assuntos do dia a dia de forma integral. Ela cuida de todas as tarefas domésticas, desde cozinhar até contratar as pessoas para isso. Ele não cozinha. Depois de treinar toda manhã, ele merece encontrar um bom prato de comida quente, preparado com amor. Nós temos um chefe, e às vezes eu mesmo cozinho pra ele. Inclusive teve uma vez que o Cristiano perguntou pra ela, se eu cozinho lá em casa ou eu como? Mentira. Isso ele nunca perguntou não, eu tenho certeza. Mas falando sério, ela também mencionou aí que toda a família tenta sempre seguir aí as dietas rigorosas do Cristiano, pra não deixar ele sozinho. Eles sempre comem juntos, então compartilham hábitos alimentares de uma nutrição equilibrada, que dá ao jogador muita energia, que permite mostrar a todos a boa forma que mantém aos 37 anos. Até porque seria meio estranho o Cristiano Ronaldo lá comendo um peixe sem graça nenhuma e todo mundo comendo McDonald's, né? No entanto, a Georgina aproveita quando o Cristiano viaja pra jogar. Ela e as crianças podem relaxar um pouco, ver desenho animado, comer pipoca e pedir pizza em casa. Mas isso só funciona se o robozão estiver viajando mesmo. E eu tenho certeza que ela acaba com todas as evidências disso antes dele chegar. E ela assumiu tanto o controle dentro de casa, que ela até proíbe ele de fazer coisas. Em uma entrevista ela falou o seguinte, trocar uma lâmpada em nossa casa é impossível, o nosso teto é muito alto. Se você fosse o Cristiano Ronaldo, você trocaria uma lâmpada a quase 6 metros do chão? Eu acho melhor não, né? E a casa deles é tão grande que é, mano, super perigoso eles trocarem a lâmpada de casa. Imagina, você ter um pé direito de 6 metros de altura é realmente um nível acima, né? Do que a gente é acostumado no dia a dia aqui no Brasil. Imagina se o robozão tá lá em cima trocando a lâmpada, se descuida e cai lá de cima. Você tá maluco? Cara, se ele ficar aí um mês sem treinar, um mês sem jogar, já é um grande estrago na carreira dele, ainda mais nesse final de carreira, né? Pô, se ele cai lá de cima, é perigoso até, né? Quebrar o chão. Eu particularmente concordo com a Georgina, né? Eles não tem nem porquê fazer isso. Chama aí alguém que faça, né? Que corra menos perigo de perder a temporada do que o Chris. Inclusive dá pra chamar o Maguire pra fazer isso, né? Chamar ele e tirar a escada, deixa o cara lá em cima. O United não precisa mais dele. E na entrevista ela ainda falou que ela diz o seguinte para o Chris. Cuide-se e dedique-se a ser o melhor. Eu cuido do resto. Eu faço tudo correr bem. Gosto de cuidar da minha casa e da minha família. E muitas pessoas se perguntam até hoje. Tá, mas quando que é o casamento? E a verdade é que eles estão casados há muito tempo, né? Só não é oficial até hoje. E é engraçado que lá no trailer do documentário da Netflix, Soi Georgina, ela responde aí essa pergunta falando o seguinte. Não depende só de mim. Eu desejo isso. Então o que impede os dois de casarem juntos? Porque eu acho que dinheiro não é, né? E tempo também. O robôzão tem nas séries ali pra casar com ela. Só que segundo rumores, quem impede isso daí, ou ao menos impedia, é a Maria Dolores, mãe do Cristiano Ronaldo. Teve até uma entrevista em que ela falou que acha a Georgina muito bonita, mas que na vida real as coisas são diferentes e não deixou muito claro o que que isso significava. E de acordo com algumas pesquisas que eu fiz na internet buscando a respeito disso, eu não vi nada da própria Dolores afirmando ou negando isso. Mas o que dizem os rumores é que ela não aconselha que o Cristiano case com ela, já que ela pode aí ser uma interesseira. Porque pra quem não sabe como eles se conheceram, o Cristiano foi lá comprar roupas na Gucci e ela era a atendente da loja. Então ela era uma pessoa normal, que ia de busão pro trabalho e tudo mais. E acabou conhecendo ele por acaso e os dois se apaixonaram à primeira vista, segundo o que eles mesmo dizem. E é óbvio que a Dolores vai achar estranho, talvez até se preocupar, em que uma garota 10 anos mais nova que o seu filho vai querer estar com ele só por dinheiro. Sendo que eu não sei se é bem isso, né? Muitas pessoas se inspiram no Cristiano Ronaldo pela pessoa que ele é, pela dedicação, pelo foco e não só porque ele é um cara bilionário. E eu particularmente acho que esses rumores se referem lá ao início do namoro entre os dois e não mais hoje em dia, que ela já é mãe dos filhos do Cristiano e todos estão muito habituados com ela dentro de casa, né? Mas e aí, o que você acha disso? A mãe do Cristiano Ronaldo tá certa? Ela é só uma interesseira? Ou ela realmente é a mulher da vida do Cristiano? Pra mim, cara, eu acho que ela é a pessoa que mais combina com o robozão. Enfim, brigadão por ter assistido até aqui. Não esquece de baixar o OneFootball e deixar o likezão no vídeo, se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma curiosidade como essa que eu trago aqui várias vezes na semana, beleza? Até a próxima e fui!